Bom dia, eu vim aqui hoje compartilhar com vocês o segredo da felicidade, que é beleza, beleza, sucesso e riqueza. Alguém acredita nisso? Pois é, eu acreditava, por incrível que pareça. Eu fiz de tudo para perseguir isso. Eu era o estereótipo perfeito da mulher feliz. Empresária, bem sucedida, viajava todo ano para a Europa, um casamento aparentemente perfeito, filhos maravilhosos, roupas de grife, sabe tudo como manda o figurino? Só tinha um detalhe, um pequeno detalhe. Eu era infeliz. Eu tinha momentos assim de alegria, quando eu ganhava uma conta, quando eu viajava, quando eu tinha alguma conquista, mas logo depois vinha um vazio gigantesco. Aquele vazio tomava conta de mim. Junto com o vazio vinha uma culpa. Como assim? Essa mulher tem tudo para ser feliz? Como é que ela pode se sentir infeliz por um instante? Eu tinha que manter a pose de mulher bem sucedida, de mulher feliz. Mas a verdade é que eu não consegui segurar essa pose por muito tempo. No dia 19 de julho de 2016, toda a área externa do meu condomínio desmoronou. Eu acordei de madrugada junto com a minha família. Olhei para baixo, 24 andares, olhei para baixo e vi tudo destruído. Nós descemos 24 andares no escuro, no meio de gritos, de pavor de todos os moradores, todo mundo achando que ia morrer. E naquela noite eu achei que eu perderia toda a minha família. Foi cena de terror. Dizem que quando a gente está numa situação como essa, que os psicólogos chamam de quase morte. É o momento que a gente tem a oportunidade de rever toda a nossa vida. Naquele momento eu entendi o quanto eu estava infeliz. E ao mesmo tempo eu percebi a urgência de resolver isso. Eu iria morrer aos 40 anos infeliz? Não. E naquele momento eu decidi estudar sobre felicidade. Eu sou publicitária e eu sempre quis mudar o mundo pela publicidade. Eu tentei de todas as formas fazer isso. Eu queria transformar. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe. Que essa transformação deveria começar por mim mesma. E eu aprendi essa lição no meio da dor. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje foi tudo o que eu aprendi. Os meus ensinamentos tiveram como base a psicologia positiva, a neurociência, a filosofia da yoga e o budismo. Porque eu precisei unir ciência e espiritualidade para conseguir sobreviver nesses últimos três anos. E o que a felicidade me ensinou? Felicidade me ensinou que ser feliz não é luxo. Não é fútil. Não é opcional. Felicidade é uma ciência. Felicidade é uma matéria que é ensinada em universidades como Harvard e Yale. Felicidade é assunto, é tema de Foro Econômico Mundial. É assunto para reuniões da ONU. A gente acha que felicidade é coisa só de filósofos e de poetas? Não. Felicidade é real. E por que a gente tem visto tanto interesse sobre o tema felicidade? Porque apesar de toda evolução da humanidade, nós nunca estivemos tão infelizes. E quais são as razões? Diversas. Aumento da desigualdade social, aumento da tecnologia, a liquidez dos nossos tempos, como disse Balma. Mas eu vou me ater a um ponto bem específico. Ao desconhecimento do que é ser feliz. Nós não sabemos o que é. Nós ainda confundimos felicidade com consumo, com sucesso, com prazer, com riqueza. Eu confundi. Nós achamos que felicidade é algo externo. É alguma coisa que acontece com a gente. Como se felicidade fosse sorte. Sinônimo de sorte. Nós também achamos que felicidade é a satisfação instantânea dos nossos desejos. Só tem um porém. Os nossos desejos são intermináveis. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Não é assim que funciona? Nós nos acostumamos ao que nós temos. A isso nós chamamos de adaptação hedônica. A gente acostuma facilmente a tudo que a gente quer. E com isso, a nossa infelicidade reina absoluta. Mas, a boa notícia é que cientistas do mundo inteiro estão coletando dados, analisando comportamentos e concluindo algo muito importante. Felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida. maravilhosa. Olha que notícia maravilhosa. Se nós queremos ser mais felizes, nós precisamos rever todas as nossas atitudes diante da vida. Quando falam pra gente que a nossa felicidade vem de dentro, sim, pode acreditar. Mais especificamente, daqui. A felicidade está aqui no nosso cérebro. Quando algo de bom ou ruim acontece com a gente, não é o fato em si que é bom ou ruim, mas sim como o nosso cérebro processa os pensamentos. Tem um professor de Harvard, Sean Asher, que ele diz que somente 10% da nossa felicidade é previsto pelo que acontece com a gente. Os outros 90% são previstos pela forma como o nosso cérebro processa esses acontecimentos. Então por que é difícil? Por que o nosso cérebro, na maior parte do tempo, só traz pensamentos negativos? Porque o nosso cérebro, ele não foi programado para felicidade. Ele foi programado para sobrevivência. Lá atrás, lá nos tempos das cavernas, a gente precisava estar o tempo inteiro atento para evitar os perigos. Então se eu visse um tigre, eu tinha que sair correndo desse tigre, eu tinha que fugir. Passado milhares de anos, o nosso cérebro continua buscando os tigres. Ficamos o tempo inteiro atentos ao que é ruim, ao que é negativo, como uma ferramenta de sobrevivência. Ao mesmo tempo, o nosso cérebro, que o nosso cérebro tem muita facilidade em perceber e guardar o que é negativo, nosso cérebro tem muita dificuldade de guardar e de perceber o que é positivo. A verdade é que o nosso cérebro ajudou muito na evolução e na sobrevivência, nos trouxe até aqui, mas prejudicou muito a nossa felicidade. E aí, o que a gente faz? Senta, chora, fala, meu cérebro assim, eu nunca mais vou ser feliz? Não. A ótima notícia é que você não é o seu cérebro. Seu cérebro é um órgão comandado por você, mais especificamente pela sua mente. O que a neurociência descobriu é que a nossa mente, os nossos pensamentos podem moldar o nosso cérebro. O que nós sentimos e o que nós pensamos aos poucos, vai esculpindo a estrutura neural. Mas e aí? A pergunta de um milhão de dólares. Como fazer? Primeiro ponto é ter a consciência que é você quem comanda a sua mente e não o oposto. Tem um guru, Yogi Baja, maravilhoso, que ele dizia que a sua mente pode ser sua maior amiga ou sua pior inimiga. Grandes mestres, como o Buda, por exemplo, tinham a mesma estrutura física que todos nós temos, mas eles conseguiram moldar o seu cérebro através da mente a ponto de transformar o mundo. A grande chave, o grande ponto é entender que o cérebro positivo gera emoções positivas. E quanto maior o número de emoções positivas, maior a nossa sensação de felicidade. Eu vou compartilhar com vocês três práticas simples, fáceis de fazer e que podem contribuir muito com o aumento de percepção de felicidade. A primeira prática é a gratidão. Praticar a gratidão pode parecer um daqueles conselhos melosos de livros de alta ajuda, mas o que a ciência vem mostrando são, assim, benefícios absurdos. Quando a gente pratica a gratidão, quando a gente começa a observar coisas que são positivas com a gente, a gente muda a forma como o nosso cérebro trabalha. Ao invés de olhar o negativo, ele passa a olhar o positivo. E quando a gente fala de gratidão, a gente não está falando de oração. Chegar no final do dia e falar muito obrigada por tudo que aconteceu. A orientação é você escrever diariamente de três a cinco coisas que você é grato. Como é que o cérebro funciona a partir daí? Ele vai passar o dia escaneando e buscando tudo que é positivo. Parece milagre, mas é neurociência. Segundo ponto, meditação. A meditação nada mais é do que viver a vida em modo presente. E só existe um momento, um lugar para ser feliz. Aqui e agora. 50% do nosso tempo, nosso cérebro está em outro lugar. E um cérebro em outro lugar não é um cérebro feliz. A meditação libera serotonina, dopamina, endorfina. São todos os hormônios que são considerados hormônios da felicidade. Ajuda a reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Muita gente tem dificuldade com meditação que pensa. Não, eu não consigo ficar sem pensar. Imagina, realmente. Se você ficar sem pensar, significa que você está morto. Enquanto você estiver vivo, seus pensamentos existirão. Você não pode se apegar aos seus pensamentos. Existem diversos tipos de meditação. Vale a pena tentar. A felicidade agradece. Terceiro ponto. Praticar atos de gentileza. Os estudos mostram que pessoas mais felizes são pessoas mais altruístas. Pessoas que praticam o bem, praticar o bem, ativa o mesmo centro de prazer no cérebro que é ativado por comida e sexo. Só de pensar em fazer o bem, você já se sente mais feliz. E é um círculo virtuoso. Quanto mais bem você pratica, mais feliz você fica e mais bem você quer praticar. E cá entre nós, o mundo precisa desesperadamente de pessoas que façam bem. Nem que seja para ser mais feliz. Então o que nós vimos até agora é que nós somos 100% responsáveis pela nossa felicidade. Nós podemos controlar a nossa mente, porque é uma mente saudável, positiva, gera emoções positivas. Nós, para a gente conseguir transformar, a gente precisa primeiro transformar a si próprio. E que nós podemos adotar hábitos diários que ajudam a aumentar a nossa percepção de felicidade. Tudo está sob nosso controle. Mas e essas coisas que a gente não controla? E foi aí que eu tive a maior lição da minha vida. Sábado, 30 de março de 2019. Eu estava num café, numa reunião. E eu recebo a ligação do meu filho, Caio. E ele me diz. Mãe, eu levei um tiro, eu vou morrer. Quem tem um filho consegue imaginar o que eu vi isso? No momento como esse, o corpo treme. A visão fica turva, a boca seca. Eu estava aproximadamente 20 minutos de distância de onde o meu filho havia sido baleado. E nesses 20 minutos eu precisei manter meus pensamentos sob controle para que eu simplesmente não surtasse. Foram os 20 minutos mais longos da minha vida. E naquele momento eu entendi o significado da fé. Eu só pensava, só pedia para que meu filho estivesse vivo. Albert Einstein dizia que existem duas formas de viver a vida. Uma como se nada fosse um milagre. E a outra é como se tudo fosse. Cheguei e meu filho estava vivo. E eu tive tempo de me ajoelhar no chão e pedir a Deus. E falar, agradecer com tanta insensidade. Que o médico precisou dizer, mãe, você vai ficar aí ajoelhada ou você vai com o seu filho na ambulância? Eu levantei e fomos para o hospital. Chegando lá, o diagnóstico. Meu filho ficaria paralisado da cintura para baixo. E as chances dele voltar a andar ainda são incertas. Mas contrariando o que a maioria poderia sentir num momento como esse, eu não senti raiva ou revolta. Sem dúvida, eu vivi o momento mais difícil da minha vida. Com uma tristeza profunda. Mas eu tive que acolher aquela dor. Eu tive que aceitar o que aconteceu. E mesmo diante de vários sentimentos misturados. Tristeza, frustração. Ao mesmo tempo, alegria. Fé e esperança do meu filho um dia voltar a andar. Eu pude entender tudo aquilo como um milagre. Infelizmente, a gente não pode controlar a dor, a perda, a violência. Mas a gente pode controlar a forma como a gente reage diante dos fatos. E é nesse controle que está todo o nosso poder. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não pude controlar a violência contra o meu filho. Mas eu pude controlar a forma como reagir a ela. Ao praticar a gratidão nesses três anos. A única coisa que me veio à mente. Meu filho está vivo. E isso eu agradeço todos os dias. Depois de tudo que aconteceu comigo, eu adotei como missão. Compartilhar o que eu aprendi sobre felicidade. Para que mais pessoas consigam enxergar a vida pelas lentes da felicidade. A gente possa escanear o nosso mundo. Não pelo negativo, mas pelo positivo. Eu patuei no meu braço um mantra que se chama Loká Samastá Sukinobhavantú. Mais do que uma tradução, uma orientação para a vida que eu quero ter. Que todos os seres sejam felizes. E que todos os meus pensamentos, meus atos e minhas palavras contribuam para a felicidade de todos os seres. Às vezes, a gente pensa, a gente espera uma vida perfeita para ser feliz. E eu posso dizer para vocês que essa vida não existe. Não espere uma vida perfeita. Isso não vai acontecer. Muitas vezes, nós achamos que sucesso, que consumo, isso é o que vai trazer a felicidade. Eu digo para vocês que não. Se a tristeza chegar, acolha. A grande questão não é o sentimento em si, mas o que você faz com ele. Se não fosse por um momento muito triste, lá atrás, eu não teria de estudar a felicidade. Eu não estaria aqui diante de vocês. Mas eu decidi pegar algo muito ruim, mas ter grande tristeza e transformar em algo positivo e construtivo. Vocês podem falar assim para mim, não Flávia, isso para você é fácil. Você é forte. Não. Eu não nasci forte. Eu me fiz forte. Eu não tive uma vida feliz. Eu aprendi a ser feliz. E eu digo que hoje, sem esse aprendizado, eu não teria conseguido suportar tudo o que eu vivi até aqui. Hoje eu digo para vocês que a felicidade me salvou. Obrigada. Obrigada.